Janeiro é o mês da saúde mental e nós estávamos conversando sobre essa situação nos pacientes de câncer. Todas as famílias que são afetadas pelo câncer têm um enorme envolvimento com o que se passa. São os pais, são os filhos, são os irmãos e são os amigos. Muitas dessas pessoas se tornam cuidadores, alguns cuidadores mais importantes e outros menos importantes, mas tem sempre um que é o cuidador principal. Essa pessoa traz a si uma missão de cuidar dessa pessoa que está doentada. Pode ser o marido, pode ser a esposa, pode ser um filho, uma filha, ou até uma pessoa que a gente nem saiba que é para tão perto. E essa pessoa também precisa pensar no que ela sente. Ela está abrindo mão da vida dela para poder cuidar de alguém. Ela se responsabiliza pelo contato com os profissionais, ela marca exames, ela recebe laudos de exame, ela em geral é a pessoa que mais se aproxima de saber o que está acontecendo. Ela tem que tomar, fazer uma série de atividades para completar o dia dessa pessoa, que muitas das vezes está ranzinza, passando mal, triste. Essa pessoa precisa de cuidado. Essa pessoa não pode se colocar num lugar em que ela é um mártir ou então uma pessoa, um santo, que vai aguentar tudo sempre. Essa pessoa precisa muitas vezes de cuidar de si mesma, procurar um amigo, procurar uma amiga, procurar muitas vezes um trabalho profissional para cuidar e poder continuar a lidar muitas vezes com a preocupação do paciente, com a preocupação da família e continuar com a sua vida. E aí E aí E aí E aí